Na Orla. Hoje, segunda-feira 26, é o último dia pra você fazer aí o seu cadastro. Como é, Ani Gomes? Tenho que me cadastrar? Bom, se você quiser montar uma tenda lá, sim. Né não, Juliana? Conta aí essa dica. É isso mesmo, Ani. Tem que fazer o cadastro. Esse cadastro pode ser feito pela internet ou pessoalmente pela internet. No portal da prefeitura, a gente vai colocar aí na tela o link pra você poder fazer esse pedido, não é? Acessar o formulário, preencher o formulário. E aí lá, você encaminha um e-mail com o nome Tendas Familiares e você já tá aí cadastrado pra tentar a tenda, né? É tentar a autorização pra colocar sua tenda lá na praia, ali pra quem quer curtir o Réveillon, a passagem do ano, lá na praia de Tambaú e de Cabo Branco. As tendas são de 25 metros e as pessoas podem colocar essas tendas no dia, no dia 31, e fazer a retirada do dia 1º até as 8 horas da manhã. E aí tem toda a documentação necessária, que é RG, CPF, comprovante de residência. Isso tudo aí você anexa ao e-mail que você envia pra prefeitura pra poder conseguir essa autorização. Ah, Juliana, eu não tenho acesso à internet, não sei utilizar e-mail, então vai lá, sede da Secaf, que tem um lugar específico, não é? Pra receber as pessoas que querem colocar uma tenda na praia, que vão lá fazer todo esse cadastro. O cadastro é bem simples e segundo a prefeitura, tá tudo encaminhando bem. Até a última quarta-feira, mais de 100 pessoas já haviam feito essa inscrição pra conseguir colocar uma tenda e assim passar o Réveillon junto com a família. O local é bem legal, você precisa, na hora de colocar sua tenda na praia, apenas observar as áreas que são de preservação ambiental. Nessas áreas não é possível colocar tendas e também não vai ser possível utilizar churrasqueiras na noite do Réveillon. Isso daí é uma medida de segurança da prefeitura pra que todo mundo possa brincar a passagem, passar aí o ano de 2022 pra 2023 lá na praia, curtindo todo mundo em paz. Zane. Então, bora correr, porque hoje é o último dia e só vai até o final da tarde, 5 horas da tarde, tá bom? Combinado, Ju. De volta contigo aí no estúdio. Obrigada, combinado. Então, só até hoje. Juliana deu a dica completa, você pode fazer sem nem sair de casa, mas se você não tem internet, Secaf no bairro do José Américo, só até hoje, tá? Agora, tu já imaginou você se preparar todinho com a sua família, quando você chegar lá no final da tarde, que começar a botar lá a barraca, chegar lá a sedurbe, você... Cadê a autorização? Não, a gente não conseguiu. Não, então tire sua barraca daqui e vai brincar em outro lugar. Então, tem que se ligar. Até 4 horas da tarde, lembra que tem um intervalo do almoço, tá? Então, começa daqui a pouquinho às 9, vai parar para o almoço ao meio-dia, depois volta de 1 hora da tarde e fica até as 4 horas da tarde, tá bom? Pega essa dica aí para você não ter dor de cabeça na hora da virada, tá? E vai dar tudo certo. 56!